Pessoal, fizemos uma enquete aqui nas redes sociais do SciFigures e com as respostas de vocês, criamos o ranking das 10 figuras do predador na escala 1 para 10 da NECA mais raras. Claro que a lista de figuras consideradas raras é maior do que 10, mas a ideia nesse vídeo é mostrar as 10 mais raras com base no resultado da pesquisa. Antes de continuar, eu quero já deixar o meu agradecimento a todos que participaram e contribuíram com as suas opiniões e é o colega Rafa Fotógrafo, inscrito aqui do canal, parceiraço nosso, que deu a dica de fazer esse vídeo aqui no canal. Em geral, as figuras da NECA, lançadas com exclusividade em eventos da Comic Con, Comic Con de Nova York ou Comic Con de San Diego, elas são automaticamente mais raras e mais difíceis de encontrar, são mais escassas. Mas tentamos aqui mostrar também outras figuras de séries regulares que se tornaram tão ou mais raras do que as figuras lançadas em eventos da Comic Con. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, está passando aqui pela primeira vez, mas curta esse conteúdo de review de figuras de ação, universo predador, alien, alien universo predador, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos, porque tem muita coisa bacana vindo aí no canal. E vamos para o vídeo, seja muito bem-vindo a mais um Sci Figures Review. Então vamos lá pessoal, vamos começar aqui o ranking das 10 figuras do predador da NECA mais raras em ordem decrescente, sempre fazendo um resumo sobre a figura, qual é a série e ano em que ela foi lançada e qual o preço médio dessas figuras com base numa rápida pesquisa que eu fiz nos dois maiores marketplaces. E começando aqui o nosso ranking pessoal, na posição número 10, predador Big Red. Aqui o predador Samurai, né? Todo no estilo do Samurai, se tornou aí uma figura rara, cobiçada, né? Bem escassa. Quem tem essa figura aí para vender, está cobrando aí um valor bem alto, né? Vou revelar daqui a pouco para vocês qual foi o preço médio que essa figura aqui acabou, que eu acabei encontrando aqui para essa figura. E é um personagem do fanfilme, né? Você sabe do fanfilme Batman The End de 2003, lá produzido pelo Sandy Colora e que recentemente nós lançamos aqui no canal o especial Batman The End. Vale a pena você conferir se você ainda não viu. Ficou muito bacana aí todos os detalhes sobre a produção lá do filme Batman The End e todos os personagens aí que fazem parte desse curta-metragem. O predador Big Red foi lançado na série 7, série regular da NECA, né? Em 2012, e o preço médio que eu encontrei essa figura aqui, pesquisando nos dois principais marketplaces aí que nós temos, foi a de R$500,00. Então, você pode, claro, encontrar esse predador em algum grupo ou em algum marketplace por um valor menor, mas eu estou falando aqui mais ou menos um preço aproximado, né? Médio aí do que estão se pedindo aí nessa figura hoje em dia. Dando sequência aqui, pessoal, o que nós temos na posição 9? Predador Spike de Tail, tá aqui. Predador Spike de Tail também se tornou uma figura rara, escassa, membro da Rogue Space Trip, também aqui no canal. Se você não viu, vale a pena você conferir. Temos um vídeo aí especial, Rogue Space Trip. Eu explico lá pra vocês todo o contexto, toda a história aqui desse personagem e do seu clã. Essa figura é uma figura de um predador altamente tecnológico, né? Com armamento aqui sofisticado, muitos detalhes, né? Com essas suas dreads aqui bem longos aqui, essa cauda que faz como se fosse uma cauda, né? Que dá o nome, é o Spike de Tail, né? Cauda Ponte Aguda, né? Se traduzido aí pro português, tá aí. O Spike de Tail, ele é um predador, um predador lançado na série 16, no ano de 2016. E eu tenho visto essa figura principalmente no eBay, a um preço médio ali, né? Preço sem falar em frete, tá? Só preço de 700 reais, mais ou menos, em média, né? Tenho visto pouco essa figura à venda por aí, viu, pessoal? Tá bem raro mesmo de encontrar o Spike de Tail, mas é uma figura, pra quem gosta de predadores tecnológicos aí com muitos detalhes, muitos acessórios, é uma figura muito bacana de ter na coleção. Essa figura aqui do Spike de Tail tem uma característica que eu gosto muito nos predadores da NECA, que é a biomáscara removível, né? Ele pode tirar aqui a biomáscara e tá aí a face do predador. Tem uma outra máscara aí de suprimentos, que faz parte aí do personagem também. É uma característica que eu gosto muito aí, já falei isso em outros vídeos, nessas figuras aqui da NECA. Dando sequência aqui, pessoal, na posição número 8, Predador Scar no modo camuflado, que é essa figura totalmente translúcida aqui, né? Predador Scar, você sabe, faz parte do filme Alien vs Predador, de 2004, um clássico também, né? Essa figura aqui ficou muito bacana, esse translúcido aqui do Scar. Ficou muito bonita essa figura, ele acompanha aqui um acessório bem interessante também, que é esse holograma da pirâmide aqui, né? Que vem aí junto com a figura, como acessório. Predador Scar, no modo camuflado, foi lançado em Comic Con. Foi lançado na Comic Con de San Diego, em 2016. E o preço médio que eu tenho encontrado essa figura por aí, pessoal? Principalmente no eBay, tenho visto pouco essa figura no Mercado Livre. Se eu não me engano, tem uma dela no Mercado Livre atualmente à venda. Hoje, pelo menos a essa altura aqui, na data de hoje que nós estamos fazendo esse vídeo. Eu, se eu não me engano, tenho um exemplar desse no Mercado Livre à venda por um preço bem salgado, tá? Mas, fazendo uma média aí, mais ou menos, do preço dessa figura, eu diria que ela está ali em torno de R$800. Tá aí, pessoal, Predador Scar. Figura muito bem detalhada, na verdade, é o mesmo body, né? Mesmo setup da figura tradicional, né? Na figura no modo normal. Mas aqui ela está num plástico aí totalmente translúcido. Deu um visual muito bacana pra essa figura. Predador Scar ocupa, então, aí a posição número 8 aqui do nosso ranking. Seguindo aqui, a posição número 7 ficou com o Scout. Predador Scout, membro da Tribo Perdida. Só que na versão 1, né? Lembrando que a NECA está relançando todos os Predadores da Tribo Perdida na versão Ultimate. O Scout é uma das figuras que já foi lançada. Já está à venda aí, já tem um tempo aí que ela está nas lojas. Mas, então, ela está... Inclusive, nem está tão cara essa figura Ultimate aqui do Scout. E tem aí, você encontra ela em abundância por aí. Mas, essa versão aqui é a primeira versão. Aquela versão do Blister, né? Aquela que vem no Blister. Que eu chamo de versão 1 do Predador, da figura. Membro da Tribo Perdida. Tem review aqui no canal também, esse Predador. Ele tem também o review especial, Tribo Perdida. Vale a pena também você conferir. Estou deixando o link pra vocês aqui na descrição desses vídeos aí, se você ainda não viu. Predador Scout. Na versão 1 foi lançado na série 6, lá em 2012. E eu acredito que um preço médio aqui pra essa figura, tá em torno ali de uns 400 reais. Mas lembrando, né? A original. Porque existe bootleg dessa figura também, circulando por aí. O bootleg, você sabe, né? Uma qualidade inferior, tanto de pintura, quanto de plástico, né? De articulações. Você encontra até mais barato do que 400 reais. Agora, se você encontrar um original por aí, provavelmente você não vai ver ele por menos de 400 reais. Mas, salvo se você pegar uma boa oportunidade aí de algum colecionador vendendo aí itens da sua coleção. Pessoal, e na posição 6 do nosso ranking, Predador, Elder Greyback, líder da Tribo Perdida. Essa figura teve duas versões, né? As duas versões são raras, são consideradas raras, né? Elder, versão 1, lançado na série 3 em 2011, e o Elder, versão 2, lançado na série 12 em 2014, três anos depois. A diferença entre as duas, eu tenho um vídeo recente aqui no canal, inclusive, do Elder V1, onde eu comparo as duas figuras. Mas a questão do lançamento aqui da versão 2 é, foram aprimoramentos, né? Que a NECA fez na figura, justamente pra fazer justiça ao personagem. A NECA incluiu detalhes que faziam parte do personagem lá do filme Predador 2, de 1990, que na figura 1 não ficaram tão fiéis ao personagem. Então, essa figura acabou se tornando rara, escassa. A minha pesquisa de preços médios aqui, também foi meio difícil encontrar essa figura aqui. Tem alguns exemplares aí no Mercado Livre, também no Ebay tem pouca coisa aí disponível. Mas eu calculo aí um preço médio em torno de R$700,00 aqui pra essa figura. Na quinta posição aqui do nosso ranking, Predador Youngblood. Predador Youngblood faz parte do clã Alien vs Predador, do filme Alien vs Predador de 2004, daquela cena do flashback, onde ele aparece ali no topo da pirâmide, exibindo ali a sua cabeça de xenomorfo ali na ponta da lança. Esse Predador foi lançado na série 17, lá em 2017. O preço médio que eu tenho visto esse Predador por aí, essa figura, é de R$700,00. Mas já vi mais caro também. Se você, essas figuras que eu estou comentando aqui, se você viu recentemente a venda por aí, comenta aqui, deixa nos comentários aqui pra nós. o que você tem visto aí em relação a essas figuras que estão entre as mais raras aí da NECA. É isso aí, pessoal. Na quarta posição do nosso ranking, Predador Elder, do clã Alien vs Predador, também do filme Alien vs Predador de 2004, e também da série 17, lançada lá em 2017. Essa figura aqui também está bem difícil de encontrá-la por aí. Eu tenho visto ela com um preço médio ali em torno de R$900,00. Se tornou aí uma figura também que faz parte aqui das mais raras e mais escassas aí da linha de figuras 1 para 10 do Predador da NECA. E essa figura também tem aquela característica que eu já falei pra vocês que eu gosto, que ela tira aqui a biomáscara. Você consegue ver ali a face ali do Yautia. Yautia, figura muito bacana, uma das mais legais aqui da coleção. Dando sequência aqui, na posição número 3, Predador Ghost. Está aqui um dos personagens e figuras favoritos aqui da minha coleção. Nunca escondi isso de ninguém. Ele é considerado o Predador de Super Predadores. É o Predador mais temido pelos Super Predadores. E você, se você quiser conferir essa história, está no review dessa figura aqui. Eu conto um pouquinho da história do Ghost, que é o matador de Super Predadores. Você vai entender um pouco melhor a história dele. Dando uma olhada lá no review, confere lá. Está aí no canal, é só pesquisar ali, Predador Ghost. Para você conferir o review dessa figura, ficou muito bacana. Predador Ghost foi lançado na série 16, lá em 2016. Também está bem difícil de encontrar essa figura. Hoje em dia, eu calculo um preço médio para o Ghost, na casa dos R$ 700. E mais uma figura que tem aqui aquela característica de tirar aqui a biomáscara. Também uma face bem bacana desse Predador. Realmente essa figura aqui ficou. Não é à toa que ela é uma figura bem cobiçada e bem escassa. Ficou muito bacana aqui. Combinação de cores, escultura, articulações. Ficou muito legal. Muito bacana essa figura. E chegamos aqui na segunda posição do ranking, que vai para o Predador Serpent Hunter. Predador Serpent Hunter, do jogo de 2010, da SEGA. Ele é uma skin especial para quem comprou o jogo na pré-venda. Consegue jogar com a skin dessa figura aqui, desse Predador, que tem uma biomáscara aqui no estilo Zinomorfo. Uma figura muito bacana. Também se tornou rara. Está bem difícil encontrar essa figura por aí. Essa figura, curiosamente, foi lançada na série 17 também, em 2017. E aí, o que a gente conclui? Todas as figuras da série 17 se tornaram raras. Eu mostrei aqui para vocês o Youngblood, o Elder da linha AVP e o Serpent Hunter. São as três figuras da série 17. E as três se tornaram raras. Eu também calculo um preço médio aqui para essa figura em torno de uns R$700. Quando você encontra, está bem difícil de encontrar essa figura por aí. Eu tenho visto alguns exemplares à venda no Mercado Livre, inclusive. De novo, pessoal, para conferir todos os detalhes de cada uma dessas figuras que eu estou mostrando aqui, todas elas têm review aí no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e alguns cards aqui em cima também, na parte de cima do vídeo, para você conferir se você quiser. Pessoal, e finalmente, na posição número 1 aqui do nosso ranking, está o Predador Andush, que é uma figura que eu ainda não tenho aqui na minha coleção. Ele é muito raro, extremamente raro. Ele foi lançado pela NECA com exclusividade na Comic Con de San Diego, em 2015. E ele é, na verdade, o Predador Viper repintado. Eu vou passar aqui para vocês algumas fotos dessa figura do site toyark.com. Então, os créditos aqui dessas fotos que eu vou passar aqui para vocês, que eu estou passando aqui, vão para toyark.com. Como eu ia dizendo, ele é uma repintura do Predador Viper, uma das figuras que são homenagens à Kenner Toys. O Andush também é uma das homenagens da NECA à Kenner Toys, toda a linha de Predadores que a NECA lançou dos Predadores da Kenner da década de 90. Um relançamento, uma releitura, um redesign dos Predadores da Kenner Toys, porque, como você sabe, a Kenner fabricava essas figuras e brinquedos na década de 90, principalmente nos Estados Unidos. O design dos Predadores que ela lançou naquela época são um design mais parecido, mais voltados para brinquedos do que para figuras de ação realistas. Então, a NECA pegou todas essas figuras lançadas pela Kenner Toys nessa época e transformou em figuras com detalhes realistas, no mesmo estilo dos demais figuras de Predadores que a NECA já lança nas suas séries regulares e também nos eventos Comic Con. Já disse isso para vocês aqui em outros vídeos, mas a Kenner Toys, na verdade, acabou criando um universo expandido de personagens do Predador e a NECA lançou praticamente todos os personagens da linha Predador e Aliens que a NECA produziu lá na década de 90. Essa figura, o Ambush, ela vem com duas biomáscaras, uma pintada e a outra totalmente prateada, e também inclui lâminas de batalha nos dois braços, lâminas bem grandes, bem legais. É uma figura bacana, ela é, como eu disse, uma repintura do Predador Viper, mas mesmo assim é uma figura que se tornou rara, escassa. É uma figura lançada em eventos da Comic Con, Comic Con de San Diego, lá em 2015. Preço médio dessa figura, pessoal, não vi nenhuma mais, faz um tempo, já que eu não vejo essa figura em canto nenhum mais para vender. Mas a última vez que eu vi os preços dessa figura estava ali acima de mil reais, numa figura da escala 1 para 10, para vocês terem ideia de como ela se tornou bem rara. E para finalizar esse vídeo aqui, pessoal, eu vou ler aqui para vocês, traduzir aqui o texto que vem atrás, na parte de trás do blister do Predador Ambush, para contextualizar um pouco aqui a história desse Predador e finalizar esse vídeo aqui do ranking das figuras, das 10 figuras mais raras na escala 1 para 10 de Predadores da NECA. Ambush é um protótipo de armadura de invencibilidade desenvolvidos pelos Yautia Enforcers. A armadura foi concebida para ser um sistema de blindagem capaz de gerar um escudo vetorial a partir da energia do usuário. Embora funcional, embora funcione, né? Seus efeitos provaram ser perigosos para quem a usava, drenando a força do sujeito depois de pouco tempo de uso. Isso costuma causar um efeito de descoloração do rosto e dos olhos devido à desidratação e, em muitos casos, pode levar à morte, o Yautia. Os Enforcers tentaram fazer ajustes para melhorar o design da armadura, da arma, mas todos os esforços pareceram ineficazes, então os Enforcers consideraram esse um experimento fracassado, até que um Yautia mercenário chamado Viper foi contratado para usar a armadura para suprimir o motim do clã. Notadamente, o Viper durou mais tempo na armadura do que qualquer outro usuário anterior e conseguiu subjulgar os manifestantes furiosos. Ele agora mantém a armadura em seu arsenal, usando-a apenas em situações extremas e os resultados são sempre devastadores para qualquer um ou qualquer coisa que esteja em seu caminho. E é isso, pessoal. Ranking das 10 figuras de Predador da NECA na escala 1 para 10, mais raras, mais escassas, né? Fizemos aí, passamos aí por as 10 figuras desse ranking. Se você... Deixa aqui nos comentários para mim se você concorda, se você discorda desse ranking ou qual outra figura você inclui nesse ranking aqui das top 10. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu quero agradecer novamente a todos que participaram da enquete que nós disponibilizamos aí nas redes sociais do SciFigures. Agradecer você também por ter assistido esse vídeo. Eu quero te lembrar que nós estamos com um grupo lá no Facebook Universo Yautia BR. Dá uma passada por lá, junte-se ao clã, compartilhe lá fotos da sua coleção ou informações que você quiser sobre esse universo de Predador, Alien, Alien vs Predador, figuras de ação, jogos, enfim. Tem uma galera muito bacana lá. Está aí feito o convite. Muito obrigado por assistir, um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.